Olá a todos e sejam bem-vindos a tomar mais um vídeo no canal e estamos aqui a nossa série Try Sim World e hoje segue aí então mais um tutorial que é Locomotive Turntable, neste caso a mesa de viragem da locomotiva vamos lá então ver o que é que o tio tem para nos dizer, bom conto já então com o vosso like, compartilhe o vídeo nas redes sociais para que os vossos amigos possam assistir e se não for inscrito se inscreva até aí no nosso canal para não perder nenhum tutorial nem a série do próprio Try Sim World que eu vou fechar até o fim, bom conto então aí com o vosso apoio e vamos que vamos ver o que o tio tem para nós e vamos ver como é que funciona então aí a viragem da mesa bora lá então ver o que é que o tio tem para nós vamos ver como usar a turntable, que vai ser útil ao Cumberland Yard tem dois componentes clínicos, que deve ser colocado em lugar para usar, e o controle cabin, onde o table é operado e o que é que é que o tio tem para nós, ele vai nos ensinar a funcionar com isto bom, o tio falou foi acerca do atão da mesa que a gente vai usar aí algumas vezes, tá, vamos dar a tão aí de início ao tutorial, ele diz para a gente entrar que é para começar com os keys, neste caso as indicações vamos lá então, vamos ver o que é que o tio tem para nós, ele vai nos ensinar a funcionar com isto como é que isto podia ser mais moderno na esquerda é um monitor para vermos a ação fora o que temos à esquerda é um monitor para vermos a câmara exterior no meio é o controle de rotação vamos ativar a mesa, vamos ativar o que é que a gente vai bloquear e desbloquear a mesa, neste caso a plataforma, eu vou simplificar mais assim para ficar mais fácil de identificar bom, aqui temos a tão para ver as câmaras de fora, vamos ligar a tão aqui o monitor e vamos desbloquear a plataforma agora queremos rotar a mesa para puxar o locomotivo clique e drague a rotação de controle de rotação para mover a mesa na direção que precisamos deixe-se do controle de rotação de controle como o trato desejado está perto da esquerda do monitor ok, vamos carregar então em D que é para virar então para a direita e vendo então aqui o monitor bom, utilizando as setas do rato do rato, peço desculpa, do teclado se clicarem do lado esquerdo ele fica o monitor ou a câmara do lado esquerdo se virarem mais uma vez para o vosso lado direito é a da direita ao menos assim vocês têm mais precisão da linha do que pelo próprio monitor que fica com lag bom, está aí então vamos lá passar para este lado e vamos virar outra indicação não colem o dedo na viragem porque senão vai passar demais tá vão dando assim alguns tocos ou quando estiverem quase a chegar larguem o dedo do lado direito neste caso o D bom, o que ele diz é que antes da gente ir para a locomotiva ou deixar aqui a turntable, neste caso a mesa de viragem a gente deixá-la bloqueada para que não haja perigo nenhum dela se poder mexer bom, bora lá então vamos ir então aqui vamos lá à nossa locomotiva vamos lá buscar vamos lá buscar este bichinho lá para dentro lá para dentro não ali para cima da plataforma e vamos lá ver vamos entrar, está aqui sempre o tio oh tio como é que é? está tudo? não? como é que é? tranquilo? nunca fala com a gente mal e tocado acho que para ir viajar nunca fazes nada quando você vai viajar quando você vai viajar a turntable leve-a muito lentamente para que não faça ir lentamente também significa que não há muito descanso é necessário para parar vale a pena estarmos com muita coisa bom, bora lá então quase um parque, descanse do locomotivo e volte para o cabelo de controle ok, inicial de lockions acho que deve ser suficiente se não for, passa a ser ok, e vamos embora está feito, mesmo à conta é mesmo isto ok vou pôr o reverse em neutro ok está travado então vamos lá fora puxar a porta vamos descer vamos aqui dentro então nossa está aqui uma iluminação cuidado deixem-me lá aquela fota basicona como vocês conhecem bora lá então bora lá então bora lá então vamos lá dentro ok vamos nos sentar ok vamos nos sentar é ligarmos então o monitor e desbloquear a mesa vamos embora está desbloqueada agora é aquela estratégiazita que eu vos disse usando o controle de rotação rotação desbloqueada então 불 do decreto lugar dentro de e a baja se התverse Onde está a marcação da locomotiva. Bom, bora lá então. Ok. Ó tio, tu não fazes mesmo nada, né? Nada? Mesmo nada. Nossa, agora já dá para abrir a porta. Espetáculo. Bom, bora lá então. Basicão. Abrir a porta. Janela. Destravar para a frente. Ok. Não preciso muita força, por isso. Ora, stop the locomotiva and clean the turn table. Ok. Ora, andar com a locomotiva e deixar a turn table vazia. Bom, bora então iniciar. Serviço. Está feito. Está aí o tutorial então concluído. Excelente trabalho. Isso concluiu este tutorial sobre usar turn tables. Prontos. Listo excelente. E concluímos então aí o tutorial da turn table. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado então aí mais um tutorial bem básico. Eu vou-vos trazer por cada etapa que é para vocês sempre terem noção ou quando estiverem se sentirem dificuldades. Vocês sabem. Vim procurar no canal. E eu já expliquei bem esse tutorial. Bom pessoal, enquanto eu tenho com o vosso like, compartilho o vídeo nas redes sociais. Está? Para os vossos amigos poderem assistir. Se não forem inscritos, se inscreva. Para ficar por dentro de tudo. E não perder qualquer tipo de tutorial. Bom, eu vou ficando então por aqui. Um forte abraço a todos. E até ao próximo vídeo.